Depois de 9 meses de espera, estamos aqui para conversar finalmente sobre a Rebel Horror Tour A final foi transmitida via Showtime e agora todo mundo tem no HD Todo mundo já assistiu, tem no Facebook, tem no link, tem como baixar no Torrent Então acredito que se você chegou aqui, você já assistiu Rebel Horror Tour Já gosta do Café com Rafa Então vamos conversar porque o nosso papo aqui é de amizade Vamos conversar o que nós achamos sobre essa turnê Que não veio para o Brasil, né? Infelizmente, mas dá para entender quando a gente vê o show, né? Pega seu lincinho, pega sua espada samurai E vamos bater um papo sobre Rebel Horror Tour Então, olha, eu tenho o tourbook da Rebel Horror Tour Que foi um presente do estragão Que é o Henrique Sainier, que trouxe lá de Barcelona Ele foi assistir Rebel Horror Tour e assistiu de pertinho Emocionado, contou experiências maravilhosas Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o tourbook Folheando e tudo mais, vocês pedem aí Comentem no YouTube Ah, faz um vídeo do tourbook e tal que eu faço, sem problema Antes da gente começar o nosso bate-papo Nosso primeiro vídeo oficial da temporada de turnês da Madonna Adiantado, né? Eu tenho que falar sobre o Instagram do Café com Rafa Siga lá, arroba Café com Rafa Pode ir agora, abra seu Instagram no cantinho, tá? Comece lá, siga Café com Rafa Clique no botão azul Porque eu vou sortear em breve o LP de Like a Virgin Então, quando eu lançar, vocês vão saber Vai estar lá a foto oficial Curta aqui, marque dois amigos e tal Justamente pra eu conseguir propagar esses meus LPs Que eu tô reciclando, né? LPs Esse é um pouquinho mais antigo Mas, gente, ele tá em perfeito estado Rebel Horror Tour foi uma turnê que vendeu mais de um milhão de ingressos Ela chegou a arrecadar 170 milhões de dólares Assim, não é uma das turnês que mais arrecadou da Madonna Em compensação, isso ainda deixa ela no patamar de terceiro artista solo Que mais arrecadou no mundo Ela só tá atrás do U2 e de Rolling Stones E a Rebel Horror teve seis meses de ensaio Ela passou por 82 cidades e quatro continentes Infelizmente, não chegou aqui na América do Sul Assim, chegou e não chegou Afinal, o Periscope ajuda muito a gente a assistir as coisas, né? Mas a gente assistiu finalmente agora Via transmissão do Showtime Que em breve vai sair em DVD Eu acredito que o DVD e Blu-ray da Rebel Devem chegar em fevereiro, março, pra gente Vocês me perguntaram Pô, mas não teve música tal, música tal, música tal? Eu acredito que é o seguinte Tem que ser editado pra um tempo Então, assim, o arquivo lá que a gente baixou Tem duas horas de duração Então, ou seja, tiveram que encaixar pra esse espaço Dentro da TV Então, eu acredito que no DVD a gente vai ter Além de extras, vamos ter o show completo Que afinal, a Madonna sempre cantava uma música diferente A turnê começou em 9 de setembro de 2015 E finalizou agora dia 20 de março Ou seja, a gente tá nove meses esperando esse registro final Tinha uma gestação mesmo Que a Madonna deixa a gente ansioso Nem uma louca no cio Mas aí saiu E o registro é simplesmente maravilhoso Esse é o show mais teatral dela Porque realmente são quatro blocos São quatro personagens São quatro histórias Cada uma com começo, meio e fim E eu falo teatral não só porque ela encara os personagens Porque tem objeto de cena Tem cenário Tem personagem Tem roupas que vão se transformando Pra contar melhor a história daquele personagem E um dos diferenciais Se você é fã Principalmente os fãs das antigas É que a Madonna tá mais feliz do que nunca Lá na fanpage do Café com Rafa Me perguntaram uma coisa também Rafa, por que que essa turnê Teve 82 shows Basicamente a mesma quantidade da MD&A E não arrecadou o mesmo Que a MD&A Tour Eu acredito que é por conta Que a Rebel Horror Tour Não foi Não se adequou pra estádios Não foi pra isso Foi pra arenas Foi pra espaços menores Tipo Ela queria ter os fãs mais próximos dela Tanto que a gente pode ver nesse registro Que a Madonna toca nas pessoas Claro Se a Madonna deixar que toquem nela Todo mundo consegue ver melhor o show Então ela realmente queria uma coisa mais intimista E eu digo uma coisa pra vocês Eu acho que as próximas turnêas da Madonna Vão ser cada vez mais intimistas E provavelmente não vai vir pro Brasil Até porque eu não sei se a gente tem espaço pra isso aqui Vamos economizar Porque daqui a algum tempo Vão ter que viajar pra fora Pra assistir a próxima turnê Fica a dica do Rafa As inspirações iniciais da Rebel Horror Tour Claro que é o Circo de Soleil Principalmente naquela parte de Illuminati Tem inspiração em Grease Tem inspiração até no 300 Até uma coisa meio assim Tem também inspiração no Grand Gatsby No Chaplin também E no cinema mudo dos anos 20 Então como sempre a Madonna levando o cinema Pra história dela Então esse show é repleto de experiências cinematográficas Antes da gente começar a desmontar a turnê Eu tenho que falar uma coisa sobre a edição Porque tem muita gente que fala Rafa, poxa, eles são muito chatos Aquela coisa frenética Parece um videoclip E tem gente que amou Então uma coisa que é a minha opinião Que eu quero falar pra vocês A Madonna sempre criou tendência, certo? Certo Então assim Desde a MDNA Que tem aqueles filtros muito loucos Que dessa vez não tem Ela tá fazendo um filme Então assim Quando a gente vai assistir o registro da Rebel Horror Tour Que inclusive se chama Rebel Heart Tour Film Ou seja, um filme da Rebel Heart Da turnê Tanto que tem trechos de vários shows De roupas e tal Apesar de ser um áudio só É o registro final da turnê Não é de um show só no local X Não existe mais isso A Madonna não faz uma transmissão ao vivo De um local só Ela quer condensar toda a experiência da turnê Num filme que ela entrega pra gente Então a gente tem aquela sensação frenética Porque vocês que já foram no show da Madonna Vocês sabem Quando a gente vai pro show A gente não sabe se olha pra ela Pra dançarina Pro telão Pra luz Pro som Que mexe com a gente E às vezes tem até cheiro Lembra de M&A Tour Então a experiência de ver um show da Madonna É uma experiência frenética Diferente de qualquer outro artista E ela deixa isso bem editado No material que ela entregou pra gente Então vamos começar Parar de falar mal Aceitar e curtir Mas mano Encara mais com um filme E até porque Convenhamos A Madonna sabe muito bem Se você quiser assistir um registro do show dela Vai no YouTube Tem um monte de gente que tá filmando o show inteiro Quer assistir ele completo? Vai lá Rebel Horror Tour Você vai ter em todas as cidades do mundo O registro da Rebel Horror Tour E um diferencial desse registro Agora que a gente conseguiu curtir É que o áudio não tá editado Ela não regravou Voz ali Então isso é uma diferença muito grande De Stick and Sweet Tour E M&A Tour Isso é muito legal Vamos começar pelo primeiro bloco Que obviamente é Samurai e Joanna Dark Que ela começa com a Iconic Vocês podem ver que ela tá fugindo de um exército Aquele exército não é dela E depois o exército vai se transformando em dela Então assim Tanto que ela começa com uma imagem de Marilyn Monroe Ou seja De uma diva sexy e tal Que é destruída pela Pela mídia Pela indústria Pelo que seja E ela continua lutando Tanto que Ela começa a turnê enjaulada Isso eu tava conversando com o Will Via Instagram Que é um colega do Café com Rafa A gente tava conversando Uma das coisas que acho que Grande parte das pessoas chegaram à conclusão Quando ela fala que ela é guerreira Porque ela não entra dentro de Do que que a indústria quer Então ela continua lutando Pra ser quem ela é Inclusive é o que ela falou No discurso da Billboard Que a gente vai conversar daqui a pouco Depois de vencer isso Ela tem Beach a Madonna Que afinal ela reafirma Caralho eu sou a Madonna E eu vou continuar Então ela vai pra aquele bloco Que tem um teatro Japonês E muito bonito Cheio de cores Praticamente a gente entrou em Tóquio Ali naquela experiência Principalmente É Arya e Bambi Não lembro o nome dela Elas são magníficas aquelas dançarinas Eu só A minha única crítica Sobre a edição É porque assim A dança das meninas É praticamente uma edição Frenética E como misturou a edição frenética Do DVD Não deu pra apreciar 100% A dança delas Que a dança delas Quando você vê Pura a dança dessas meninas Você fica doido Como é que a menina faz isso Parece uma edição louca Depois nós temos Bunny It Up Afinal ela continua Com sangue nos olhos Querendo lutar e tudo mais E é legal porque Ela colocou uma música Das antigas E dá pra ver Que o público se anima muito Principalmente os fãs mais antigos E é o momento dela respirar também Depois nós temos A querida Idolatrada De todos nós Holy Water Sim, eu lembro Quando eu assisti a primeira vez Via Periscope Na estreia Eu fiquei chocadíssimo De verdade Eu fiquei chocado Eu fiquei Meu Deus Eu não acredito que ela fez isso Mas mais uma vez A Madonna quis mandar Uma mensagem De quebrar Aquela questão de imagem De catolicismo Que todo mundo é santo Que tudo mais Não existe esse negócio De ser todo mundo santo Brinca com essa mensagem E gente Vamos falar Pra cena mais foda Dos últimos 10 anos De show O que é aquele pole dance Em cima da dançarina Aquilo é a coisa mais incrível Do universo Assim Só uma pessoa como Madonna Poderia fazer aquilo Proporcionar Essa imagem Essa sensação Que é ver isso Gente É muito louco É muito rock'n'roll A atitude da Madonna É muito rock'n'roll Sempre Depois vem Uma das minhas músicas preferidas Que é Devil Pray É uma música muito boa Que ela fala sobre Buscar essa religião Cada um vai buscando Seus caminhos Depois tem Messias Uma obra de arte ali também Que eu acho Quem assistiu ao vivo Conseguiu experimentar É muito bonito Eu só não sou muito fã Daquele telão Que é Ghost Town No fundo Mas eu acho que ela quis compensar Porque Ghost Town Não entrou No setlist oficial Ela colocou Nem que seja o videoclipe ali Depois nós entramos Num quadro Que é inspirado Praticamente em Grease Ou no cinema Dos anos 50 60 Por aí Que é a parte de Rockabilly Que eu acho que vocês sabem Vocês que são fãs do café Sabem que eu não sou muito fã Dessa música Não consigo entender Mas faz um sentido ali Pra contar a história Sobre um romance Um quero ou não quero Me pega aqui Segura o tia Marro-chan Ficou legal Pra historinha ali Da mocinha Apaixonada pelo mocinho E depois vem True Blue Que fala sobre Uma paixão verdadeira Que tá entregue Pro cara Ou pra moça Enfim Todos os fãs Estão cantando E tudo mais E tal E uma das coisas Que é do caralho Do registro É porque mostra muito O público Mostra muito 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 O público Cantando Interagindo Ficando maravilhado Porra Tá muito linda Essa edição Cara Quando eu buscava Vídeo da Robo Hall True Eu nunca buscava Deeper and Deeper Eu falava Ah deve ser a versão do CD Eu não gostei muito dessa roupa Ah não Não quero Fui assistir a edição Cara Deeper and Deeper é foda A versão que fizeram É muito foda Tem uma batida mais marcada E tem uns pulos Que eles dão ao vivo ali Cara Que coisa foda Ficou Deeper and Deeper E fala sobre Essa paixão Que vai se aprofundando Mais e tal E que tem que se entregar Mesmo pra paixão Pro amor Afinal Amar é isso A gente vai se entregando Vai deixando as coisas Pra trás Então Estão notando Que essa personagem Do Cigando Bloco Tá aí Paquerando Se apaixonando Se entregando ao amor Né É uma coisa Que todos nós Experimentamos Daí depois Como já aconteceu Algumas vezes Não só comigo Mas com vocês Heartbreak City Quando o relacionamento Acaba Quando deu uma merda Generalizada Já pensou A pessoa se entregou Dividiu a casa Construiu uma história Deu errado Teve que separar Que eu acho Que é pro Guy Ritch É muito foda E a performance Da turnê Meu amigo Naquela escada Caracol Puta que pariu Aquele da Sainino Que é o máximo Que é um dos mais bonitos Da turnê Que é um equilibrismo Muito fodido ali E ele tem que fazer A performance dele De braço Forte Não pode machucar Madonna E tem que guiar Madonna Subindo e descendo ali Coisa linda Infelizmente Nesse registro Não tem o Love Don't Live Here Anymore Aquele cover Que entrou em Like A Virgin Eu acho que vai vir no DVD Essa parte Que tem esse mashup Que o Love Don't Live Here Anymore Depois dessa merda toda Do fim de relacionamento Vem Like A Virgin Sobre se sentir novo Novamente E o remix é foda E eu descobri Que aquele remix É de um fã francês Que fez O Dance 54 Que é um remix muito bom Que tá no YouTube Inclusive Segui ele no Twitter Seguem ele no Twitter Ele vai ficar muito feliz Eu achei Eu não sei É muito gostosa Aquela performance de Like A Virgin Porque ela tá entregue Tá brincando Tá tudo mais E é uma versão Feita por um fã Que ela tá vendo tudo Uma dona muito esperta Depois nós temos O Interlude de Sex No início eu não curti muito Pra ser sincero com vocês Tipo Ah é sex Só que depois A gente vem ainda na edição É porque assim Mais uma vez Ela tá tocando na ferida Que tipo Na cama Todo mundo é igual Inclusive A coreografia é igual Pra cada casal Que tá ali Essa mensagem É muito bonita E dessa vez Ela deixa que os dançarinos Brilhem Que os dançarinos Façam uma polêmica Ali Só tem no Interlude Tem imagens de erótica E tudo mais Achei de bom gosto O terceiro bloco A gente vem como sempre Com a era Com a época latina Que a Madonna Se identifica muito Ela adora E quem não gosta Também não fica latina Então ela começa Com uma toureira Barra Frida Kahlo Barra mamãe latina Ela começa com Living for Love Com a capa E eu acho que vai ter Um gif eterno ali Quando ela olha Pra japonesa e fala Tipo A japonesa Não vou deixar você cair Na minha opinião Esse remix do show Que ela apresentou É que deveria ser A versão final Que deveria entrar no CD E depois nós temos A Laísla Bonita Que tá em toda a turnê Seguindo a cartilha Da Madonna De como fazer uma turnê Mas o que eu acho Mais foda É que mais uma vez Eu comecei a assistir Eu não consigo parar De ouvir essa versão De Laísla Bonita Ela tem um forte assim Latino e tal A dança é maravilhosa Com as mini Frida Kahlo Em volta dela Que é a coisa mais linda Do mundo E depois a gente tem Um interlude Que são os machos Dançando ali E cara Aquela imagem Não é uma campanha Da L'Oreal Foi um dos primeiros Interludes latinos Ou ciganos E tal Que eu curti De verdade Não só por causa Dos rapazes Muito bonitos Mas é porque Do caralho Aquela coisa Meio Gypsy Kings Depois nós temos O Medley Que sobe A mama latina Lá pra cantar Que tem Dress You Up Tem Into The Groove Na versão Não editada Tem Everybody E Lucky Star A dança é muito bonita Gente Prestem atenção Na dança Quando vocês forem Assistir esse registro Tem um passinho Pra cá Tem um jeito Que se mexe Então porra Muita pesquisa envolvida Pra fazer aquela Performance lá E por último Ela finaliza Com a queridinha De todos Que leva O nome da turnê Que é a Rebel Heart Que é uma das partes Mais bonitas Porque é uma das letras Mais confeccionais Dela eu acho Mas é a parte Que todos os fãs Deliram e tudo mais E uma coisa Muito legal É que a minha amiga Tiziana Aparece lá Muito louca Cantando E foi muito legal Fiquei muito feliz Por ela E pelo incrível Que pareça Ela tá viajando Ainda não assistiu O registro final Ela deve estar Enlouquecida E depois O interlude É de Illuminati Que é inspirado No Circa de Soleil E inspirado Em relação à técnica E tudo mais Aqueles balanços Muito loucos lá Via Parece negócio Mad Max Também né É uma música Que fala sobre O grupo Illuminati De uma forma Irônica ou não Mas eu tenho Minha interpretação É que ela fala Mais sobre Esses grupos Que se sentem Super poderosos E querem dominar O mundo E que estão Na verdade Destruindo E desunindo Todo mundo né A gente sabe Muito bem E o último bloco É os anos 20 Que é inspirado Em grande Gatsby Pelo menos A parte tecnológica Ali do show E ela vem Com uma diva Dos anos 20 Cantando music Num cabaré E depois vira Aquela coisa Muito louca E daí rola Uma baderna Num cabaré E depois ela brinca Com a coisinha dela Cantando o pianinho Lá dela É uma performance Muito legal Muito teatral Depois de music Tem que vir A que tem que entrar Nas turnês todas Que é Candy Shop Que afinal Candy Shop É uma música Que tá desde Stick and Sweet Mas eu não posso Falar mal De Candy Shop Porque eu descobri Aqui no Café com Rafa Que tem fãs da Madonna Que começaram a ouvir A Madonna Com Candy Shop Não foi com Holiday Com a Virgin Vogue Então vamos respeitar A coreografia é muito bonita Muito bonita E muito detalhista Como toda a coreografia Dessa turnê A mulher não deu descanso Pra nenhum dançarino Ninguém consegue respirar direito Nesse show Depois nós temos A Irônica Que a Madonna já falou Que ela não gosta De ser chamada Material Girl Aquele palco De repente sobe E vira uma ladeira E vira uma ponte É incrível Aquilo ali Que é uma música Que fazia o tempo Que a gente não ouvia E ela se diverte Cantando E tem aquela brincadeira Sobre casar com a Madonna Ou não Então a gente tem Essa diva dos anos 20 Brincando com esse negócio Dela ser uma cantora Materialista Que gosta de diamantes E tudo mais Bem cinema mudo Dos anos 20 Então depois nós temos O cover da Edith Piaf Que é a Lavin Rose Essa música Foi a Lola Que cantou pra ela No aniversário dela Em agosto Antes de Rebel Heart E ela incluiu Na apresentação de Rebel Heart Também canta em outros locais Então essa é uma música Que ela realmente gosta muito E foi legal Ela inserir na turnê Daí depois De ela fazer Essa declaração de amor Ela vem com Anna Palajari Beach Com quatro via Genius Com ela Cantando e dançando Afinal as gays Sempre apoiam a mãe E falando daquele relacionamento Pra mim Já teve uma música Pro Gary Rich E essa música Anna Palajari Beach Pra mim é pro Brian Zain Não é Zain Zain é do Direção 1 Eu não lembro O nome do rapaz Mas vocês sabem Que eu tô falando Então Essa música É muito foda Porque a Madonna Só falta chutar O saco do rapaz Com essa música E tem uma dança legal E tem a Beat Que ela chama ali No palco Pra cantar com ela Cantar não Pra dançar com ela Ela chamou uma galera E no registro Que a gente viu No show Ficou muito legal Ficou frenético ali E ela tentou mostrar Todo mundo ali Principalmente as celebridades E alguns fãs Ela até mostra o peito De uma Coitada de maior fã lá E o lance da banana É o lance da banana Ela tá tirando onda Que tem gente que gosta de banana Tem gente que não gosta Na minha opinião Todo mundo que subiu ali no palco Gostava de uma banana E depois finaliza com Holiday Eu não sei se eu curti muito Essa escolha de Holiday Mas quem sou eu pra opinar Não tenho 300 milhões de discos vendidos Pra falar o que tem que fazer O que tem que fazer Quem tem que saber Isso é a Madonna Então ela finaliza mais uma vez Com aquela Vamos unir o mundo Vamos ser felizes E tal Praticamente É um Renvention Tour Parte 2 É uma das primeiras músicas dela Então ela continua Tentando mandar essa mensagem Gente, vamos se unir Vamos parar de putaria Vamos logo Se une aí Beija o outro Vamos fazer dar certo Esse negócio Esse planeta aí de vocês E vai-se embora voando Afinal ela não é desse mundo Então Essa é a Rebel Horror Tour Como eu falei pra vocês Um espetáculo Com quatro atos E quatro personagens diferentes A Madonna sorri no show Do começo ao fim E a gente não via isso Há muito tempo Principalmente em The Nature Que ela tá muito raivosa Tá numa fase Que é só amor Que ela quer divertir a gente Ela quer entreter a gente E a Rebel Horror Ela conseguiu Perfeitamente fazer isso Eu acho que ela tá Num momento que ela tem Que relaxar mesmo Olhar pra trás Reutilizar coisas Isso é saudável, gente Pelo amor de Deus E gente O palco, gente É um coração no meio Da toda turma ali Naquele coração É muito grande E quem foi no show Diz que fica muito próximo Da Madonna Pra vê-la de perto Assim Então imagina Pra quem é fã Fã, fã Conseguir ver A Madonna de perto E uma das curiosidades Da Rebel Horror Tour É que em março Desse ano Lá na Austrália Ela fez um show Chamado Tears of a Clown Foi uma coisa Meio esquisita Porque ela fez um setlist Muito down Muito deprê Muito intimista Pra mim foi uma bad Porque ela tava Perdendo a guarda Ali do Roku O Roku foi morar Com o pai dele Garic Sinceramente O Roku é um Zé bucetinha Tanto que ele nem Aparece no DVD Justo, né Enfim Ela fez o show Novamente Agora em dezembro De 2016 Pra arrecadar dinheiro Pra Raising Malawi Que é um hospital Que ela tá construindo lá Foi um pouquinho mais alegrinho Mas não deixa de ser Um show extremamente intimista Foi registrado Na época, né Em março desse ano E eu não sei Se vai sair em DVD Se vai sair em algum local Eu acho que não Eu acho que o que saiu É esse que tá no Facebook Que foi pra Raising Malawi mesmo Então, além desse registro Que a gente já assistiu agora A Madonna foi Homenageada pela revista Billboard, né Com a Mulher do Ano Não que ela tenha que ser Só de 2016 Mas esse ano Ela continua lutando Com coisas que ela lutava Há 30 e poucos anos atrás Que é o machismo E também o preconceito Dela ser Uma mulher mais velha E se ela sofreu isso Com os 30 Com os 40 Imagina agora Chegando aos 60, né Então, assim Foi um discurso Muito bonito Muito sincero Que eu acho que Se você Que é fã da Madonna Ainda não prestou atenção No que ela diz Nas músicas Pega as letras Que estão nessa turnê Estuda as letrinhas Vê a letra em português Vê a letra em inglês E tenta entender Todas as mensagens Que a Madonna Tá mandando pra gente Então é isso Quero que todos vocês Levem essa mensagem Adiante Então pode comentar Aqui o que você gostou O que você não gostou O que você achava Que era isso O que era aquilo E vamos Continuar aí A nossa jornada Pra conhecer E conversar mais Sobre as turnês Antigas da Madonna Vai ter mais vídeo Ainda esse ano Não vai ser sobre Madonna Vai ter outras coisas Legais também E eu espero que vocês Tenham gostado Dê um joinha aí Compartilhem com seus amigos Fãs de Madonna Tem que agradecer novamente Mais uma vez A Pousas de Madonna Que sempre compartilha Os vídeos Que leva o conteúdo Pra mais gente ainda Isso é muito legal E é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo no coração Todo mundo Tchau